Parem de jogar cadáveres na minha porta, eu tenho que sair, respirar. Eu estou seguindo para os jardins de Alhambra, a ouvir o que diz a água daquelas fontes. Não me venham com jornais sangrentos, jornais sangrentos sobre os braços. Parem de roubar o meu gado, de invadir meu teto e de semear pregos por onde eu passo. Eu estou, eu estou na costa do Marrocos, olhando o mar. Ou em Minas, contemplando as montanhas ao redor de Diamantina. Não me tragam o dorento lixo da estupidez urbana. Parem de atirar em minha sombra e abocanhar meu texto. Eu estou tornando Adelfos, naquela manhã de neblinas, ouvindo o que me diz o oráculo em surdina. Ainda agora, embarquei para o Palácio Topicap, frente ao Bósforo. Quando tentaram me esfaquear na esquina, eu jamais permitiria, mas eu permiti que quebrem as porcelanas e roubem a gigantesca esmeralda na real vitrine. Não me chamem para a reunião de condomínio. Eu estou nos campos da Toscana, onde a gigante mão de Deus penteia os montes e minha alma se sente pequenina. Eu dei de mão comendas e insígnias. Eu não tenho mais que, na praça, erguer protestos e distribuir esmolas. Não é mais a minha sina. Eu acabo de entrar no pavilhão da harmonia preservada e me liberto na cidade proibida da China. Não adianta o clamor de burocráticos, burocráticos compromissos, sem a vossa ira, a sua raiva. Eu tenho oito anos. Eu saí para nadar naquele açude atrás dos morros. Eu vou pescar a minha única e inesquecível traíra. Eu pesquei a traíra. Parem de jogar cadáveres na minha porta, na minha mesa, na minha cama, dificultando que alcance o corpo da mulher que eu amo. Afastem de mim o meu, o vosso cálice. Impossível ficar no tempo que me coube. O tempo todo eu preciso repousar num campo de tulipas, reaprendendo a ver o que era o mundo antes de, como um sísifo moderno, desesperado, julgar-te o que tinha que carregar.